Onde é o chiqueiro, seu irmão? Onde é o chiqueiro? Bem por trás. Vai por aqui mesmo. O pé de ninho está alto, hein? O pé de ninho está alto, que sofre. Tá, galera. Eu tenho mandado cortar, ainda falei com a gente, eu fui embora. Eu já jurei que ia subir mesmo, a mulher começou a ligar, mas a boca não tem que ir embora. É, tá. Bonito está o bicho. Tem que chorar em uma direção. Ali aquele, o troco dele aí dá um morãozão da hora. Dizem que isso aí também é plantado também para isso também, né? Com essa finalidade. Eu pensava que essa madeira dele não prestava para nada. Isso é como aquele que planta muito, o eucalipto. O eucalipto, eles ainda preparam ele, que diz que ele dura uns 15 anos. É a garantia que eles dão de 15 anos. De 15 anos. É, da madeira. Eles preparam ele, botam produto. Vamos aqui ver aqui o... Estou rebando soltando as cabras. Sim. Ali na porteira da fazenda. Eu tenho direito de espivão. O sertão nordestino tem muito, esses chiqueirinhos. Tem. Tem muito. Aqui só... Aqui só quem conhece, quem já viu, está dizendo que isso aqui é bom. É, do sertão nordestino. Vamos começar a sair aí. Está tudo bonito no inverno, né? Morreu quatro cabras minhas, das mais famosas que tinha. Foi, né? E tem umas dos outros aí, umas duas, 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 duas. Não morreu nem um cabrito. Morreu quatro cabras. Morreu um amarrão e um cabrito. Mas adoeceram? Adoeceram e não teve jeito. Ainda comprei remédio, mas... Não sei o que foi, não. Mas foi agora, irmão? Agora é pouco tempo. E foi? Eu não dei o primeiro ali, junto da casa do Sérgio. Mas eu acho que ele disse que ela vinha caminhando. Deitou lá dentro de um buraco. Ele... Tira, pisarra. Buraco limpinho. Deu três berros. Ele foi lá. Chegou lá, ela já tinha morrido. Mas eu tinha... Dizem que tinha o jeito de um pinguinho de sangue. Por cima da uriã dela, assim. Não quero... Uma coisinha. Eu digo que foi a presa de um... De um inseto. Uma cobra. Aí tinha aquelas moitas velhas, onde tinha a casa? Que o menino empurrou. Eu boto os pau aqui, mando os poços vim cavar. Que eles entram aí pra dentro, né? Que tem a cobertura. É isso, dando um forçado. Onde eram as moitas? Olha, ali, junto do poço, o... O menino do Didi não empurrou. Aquelas buchas pra ali. Uhum. E aí ele empurrou com terra também. Tinha aqueles buracos lá pra dentro. Eu botei fogo lá. Ali, junto. Não tinha a casa na casa, muita velha que tinha. Mas nunca mais apareceu nada. Uhum. Aí tinha uma marrante do Aíro, que tá ali, brincando. Rir pra daquela ruma de madeira que tu tinha. Quando desmanchou aquilo ali, aquela cerca. Eu sei. Rir pra uma madeira ali. Ele disse que era entre elas, mas outra brincando. Rir pra da ruma de madeira. Quando deu velha, desceu correndo. Deitou lá no poço. Deu três velhas. Fui lá olhar. Tava boa. Mas eu aguentou. Eu vim só até em casa. Ele botou no chão lá. Acabou de morrer. É perigoso. Ali era um inseto que tinha ali. É. É. E perigoso, porque o porreio ligeiro assim. E essa outra também, que era a minha. Mas aí eu queimei. Acabou. Há muita vez a tudo. Desmoralizou, mas ele sentava. Cabra. Ó. 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 Mas que cabra tem bora. Eu não gosto. Eu não gosto. Fica. Aí é tudo doido por sal. É. Mas é só quando chega. É só quando chega de tardezinha. Só, é só doido de tardezinha. Porque aí elas lembram de vir, hein? É. Mas todos de tarde, tudo sol fariu. Tem chove no nascimento. Elas já estão aqui. De falta um. O sai engancado. E pariu. Aqui não somos peças não. Nós somos aqui pro lado da barragem. Graças a Deus que não some Porque tem uns Ali é um sumidor Ali é um sumidor pesado aquele ali pra ali Já fecharam o chiqueiro ali E foi muitos ali O Reinaldo tinha Cento e tantas cabeças de criação Até a terra de cima do chiqueiro E cobriu a cartagem Acabou, acabou, zerou o mês O Grandão um dia O Grandão um dia passou aí Com uma pasquetizinha na grama da moto Aí eles que iam levando ali pro Nazário Ia ser pro Nercílio, né, pra vender lá Aí foi a última Ele matou Matou a última porque disse que Senão ia acabar Acabou as cabras tudo Acabou tudo, não ficou nada Fechou o chiqueiro Ali são as feras Não tem tanto ali Rapaz, eu fico encabulado com isso Do pessoal não pegar É, se entrar no mato Dica e pega, né Se for atrás Pra saber quem era Que tava fazendo essa bagunça É, o pessoal vê aí fica inquieto Tem, né, não quer Não quer falar E são parentes, né Mas eu não tenho dó de parentes Que tá acabando o que é meu, não Tem que ter uma falta de vergonha Porque num local que todo mundo pode criar E pode ter seu buchinho O pessoal viver desse jeito aí Querendo pegar as coisas dos outros Aí não tá certo não Tem que ter que dizer Fulano, lá tem isso Tá assim, assim São lá em casa E acho que é teu Vai lá buscar Mas Tem jeito não, rapaz Vende sacas de carro Mas eu também acho muito Seja mais Os compradores Que sabem que eles não têm Aquele tanto pra vender E compram, né E compram direto Todo Final de semana Com mês de semana Com mês de semana